Galera, tamo aqui com o cabo aqui, ó E aí? Beleza, mano? Beleza E aqui o cabo aqui, cabo pequeno que quer ser grande que quer ser brabo e ignorado Marunco, sou pequeno, não sou brabo e sou homem É? É Ah, mas esse aqui que é Pirilil Pirilil da Resenha Que disse que é o anão mais ignorante do Brasil, né? É ele É tu mesmo? É Você quer o que? Também comigo O que é que eu quero contigo? É Não, eu estou só conversando contigo de boa, calma, rapaz Eu quero te apresentar para um rapaz aqui Eu quero te apresentar aqui para um rapaz Que eu quero ver se... Tu é bruto Agora não vai correr não, que se você é bruto igual o cabo de cerca O cabo aqui também é Você é um cagão É um cagão? E aí? Cagão é você Pois, ó Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Vamos conversar, vamos de boa, rapaz Vamos de boa, ó Vamos só... Eu vou só te apresentar para um rapaz aqui Não precisa dessas ignorâncias, não Porque se tu agir com ignorância, ele vai agir também Está ouvindo? Eu ouvi que ele vier Vamos embora lá É o grande encontro aqui Vem, pode entrar logo Já que tu é brutão, chega chegando na casa dele Pode entrar É rapaz, já chega quebrando o portão, assim não dá não Não, rapaz Brutinho Cola aí, cola aí rapaz Tem visita aqui para tu Vem aqui Sai aqui para fora Chegou visita aqui para tu, ó Eu apresento para tu, Pili Liu Diz que é o anão mais ignorante do Brasil e do mundo E o que é que tu tens a ver? O que é que tu tens a ver? Eu estou te apresentando para ele aí E aí? Está vendo? Olha para mim Olha para mim Olha para mim Olha aí O que era? O que era? Você está sabendo que você é ignorante? Eu sou mesmo e o que foi? O que foi o que? Eu vim aqui falar com você Se você for ignorante, eu sou ignorante também Depois vai, conversa Não vem para cá para falar comigo Começa, pai Começa conversa Ele veio te conhecer, rapaz Quer te conhecer Vem aqui em tua casa Pronto, já conheceu já Eu posso ir embora Não Calma aí, rapaz Não é só assim não Tu está correndo com medo, rapaz Tu está correndo com medo? Ih, cara Cai para cá ou você? Cai para cima do homem, rapaz Tu está com medo Eu caí para cima do homem Eu sou bairro Tu está aí com medo Olha aí Diz que tu é bairro Olha aí Tu te vai para lá Não me vai causar bairro para lá, cara Tu é um Tu não pergunta nem Tu não pergunta nem de onde ele veio Nem quanto Nem como é o nome dele Qual é a idade dele Pergunta as coisas, meu amigo Ih, quer conversar mesmo Eu trouxe ele aqui para vocês se conhecerem Ih, tu vem de onde? Eu Vim de... Aquilo é... Do GT Parece mesmo Do GT? Parece, parece Ele está perguntando onde eu vim Ele está ouvindo o teu aparelho Olha aí Isso aí Toma Eu vim de... Eu vim de... 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 Alicóptero Toma Esse homem é doida, não? Doida é tu Que vem... Que o cara vem aqui Sai para fora, rapaz Tu está com medo? Cai para fora Cai para fora Fica aqui Só encostado na parede Parecendo uma bichinha Assim E o que é? Ele disse que veio aqui te desafiar Que disse que vai te pegar É na porrada mesmo Se tu pegar com bichinha Eu não vou fazer subir, velho Senão, né? A bichinha 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 Olha a boquinha Olha a boquinha Porque eu vim aqui Eu sou Eu sou Pequeno Eu sou Eu estou por você no bolso Eeeeeee Agora é que tu bota Vai, pô bota Agora é que tu bota Vai, bota Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Eu não cabanho Agora pucava aqui Rapaz Eu não cabanho não Agora pucava aqui Pode eu Olha aí Pode eu Aí agora vai ficar só Uma briga Uma briga para o outro Que é isso aí mesmo Esse cabanho Para cá corretamente E aí E aí E aí Eu não falo com o homem rapazinho Caracara agora lá Caracara não dá as costas não Fala caracara Tu está correndo Caracara não dá costas Estou dando costas para ninguém Você que está dando costas Olha aí Olha aí Não posso não Mas rapaz Estou falando aqui Que eu não entendo no bolso O que é que tu acha dele Pili? O que é que tu achou dele? Pá Vê Tu te vai para lá Meu amigo Tu te vai para lá Tu te gosta para lá Tu sabe pelo menos a idade dele Tu perguntou quantos anos ele tem? Ih Eu quero saber quantos anos ele tem É para tu conhecer ele Meu filho Se não fosse para tu conhecer Eu não tinha trazido ele aqui não E quantos anos ele tem? O que é onde eu sou? Não A idade A idade? Sim É, eu tenho 42 anos E você? 42? Não é para mim não É para ele menino Eu tenho 15 E eu com nero E aí O que? Tá Eu tenho 42 Eu vou ser de 15 E eu estou adorando Gostou? Esse porra Você está falando É porra do porra Chupa que é de ufo Aaaaaaah Está com medo Estou falando que é de manga Estou falando que é de manga Caralho Por favor Oxa Abre-se O que é mesmo? Brutinho Eu vou falar a verdade Tu está frouxo Tu está com medo do cara Tu está só escorado Que cara é que está frouxo? Está só escorado em parede Cai para cima Conversa com o Elonho Oi? Tu está com medo? Conversar com medo do que? Eu não sei nem O que é? Oi? Olha aí Viii O que é que é que é? Está tirando onda Brutinho Está tirando onda É assim rapazinho Olha a cara Sai do meio da parede Françaio Tu quer Isso que tu te passa para lá Tu é um Tu é um De dois anos Entendeu? Tu te passa para lá Porra do bando embora Caralho Brutinho Vocês tem que se conhecer mais Pergunta mais para tu conhecer Quem sabe você até vira amigo Quem sabe você até vira amigo Quem sabe você até vira amigo rapaz Que perda Que perda Não tem necessidade de avisar Olha aí correndo Olha aí Olha aí correndo Ô ta aí Tu errando no nifoso Iiii Bundão Chamou Ei Ei Brutinho Chamou de bundão É o que? Bundão Ai rapaz bundão é doente Olha esse Buxo que é de Sabiá Sabiá não Esse é que é Buxo de Sabiá dele É direito Ei rapaz Vai direito por que? Vai direito Vai devagarzinho Chamou de Buxo de Sabiá bilhinho E agora? Buxo de Sabiá é o que? Buxo de Tantaruga De Tantaruga não é Vai e tu desprega Como é tu falar com ele velho? É É Não estou entendendo nada nisso vai estar falando Buxo de Rã É Rã É Rã É Rã É Rã É Rã Agora lasco Esse bicho está parecendo um peixe boi recém nascido Um peixe boi Tanto está parecendo O que é? Fica até calado Oxê É como o que é? Brutinho Fica até calado Porra de aqui é o seguinte Eu quero te dar a notícia aqui Ele veio te visitar E passar um dia aqui em tua casa Quer me visitar uma porra Para não pedir visita de ninguém E quer passar um dia aqui em tua casa Aqui em casa? Sim Eu quero uma rede na casa do carai Eu não é caralho Eu quero uma rede aqui Eu não morro para mim A porra da rede aqui para ter que eu não estou E desbarrar do jama Porra a rede está aqui Pilelil A rede está ali E eu vou fazer um certo Pega a rede ali Pega a rede ali Pega a rede lá Pega a rede Pega a rede Olha aí Eu mando uma rede para tu A porra é muita safadeza A porra é muita safadeza Pega a rede ali Vou se deitar A porra e faça agora Faça uma rede para tu Faça uma rede para tu Faça uma rede para tu Vai pegar a rede para tu Porra não vou se deitar na sua rede Ele foi pegar a rede Foi pegar a rede E tu não está fazendo Ei Tu devolve essa rede para onde tu achou Ei Pega aqui Ei Ei rapaz Ei Pera aí Pera aí Pega a rede aqui então porra Olha agora lá Cai para cima Olha daqui Olha agora lá Olha agora lá Pô Você está chegando lá Aqui nas casas dos outros Oxê E vai para lá Pô Não Agora lá É porque É porque Ei 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 Que porra é Não rapaz E nessa aqui Ele chega nas casas dos outros Falando de negócio de almar ele Não quer isso Ele vai almar ele para ele Para ele vai almar aqui agora E agora E agora E agora E agora A chá agora lascou É muita filantragem Ficou com medo Pileli Ele Você vai almar ele 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 É Eu vou usar a imagem mesmo O pilantra chegar aqui Que Que mesmo Que eu quero dar E vamos ver os pedaços Tapa aí Simpo undero aqui Não pera ai Calma ai rapaz Deixa a ignorância Ol Veio que tu mandou almar ele Almar ele Almar ele Vem rapazer Ei Fililil Fililil Pergunta para ele Se ele sabe o que é que tem em teu pescoço Sai que ele O que é isso aqui Corre ele que cachorro entendeu? e a tua é o que? olha agora lá sim e a tua é o que? não sei não, diga tu? sabe? Pinaninho, pelo amor de Deus por que vocês precisam estar nessa briga? eu trouxe vocês aqui para um conhecer o outro na amizade na amizade ele está de coragem e vai comigo eu vi que eu conheci ele e ele está muito vazio comigo e aí Brutinho? agora pronto, já conheceu? os pés do beco agora não vai embora pés do beco não vai embora eu só vou se embora eu vim aqui, eu vou dormir hoje aqui e você vai amar a rede para mim tu pode dormir aqui, mas a noite toda me apanhando durma aqui então contigo, contigo a porra durma aqui eu creio que tu dorme aqui, a noite toda me apanhando e aí? eu estou aqui dormindo e aí Pileliu? agora lascou o que é que tu me diga disso aí? o caba disse que ele disse que tu não dorme aqui porque não dorme e eu vou dormir eu mostro que eu vou dormir é que o meu sangue é gostando desculpe um galá e tem aquele também tu deixou só tu é pronto a boca não não é isso aí não a gostar não e esse e esse e aí Pileliu? e esse e esse facão aí é para que? eu não vi oito ou nove esse facão aí esse facão aí é para nada tu está vendo o jeito que ele está né não para nada desse aí não não para nada desse aí é para que? para nada Pileliu acaba te deixou calado Pileliu deixou calado tu chegou dando uma de valentão quando tinha chegado contigo ainda não é que tu faz não para nada é uma de valentão com o seu valentão agora lascou ferro você viu? ele chama de valentão você só tem eu já vi que um do do rei tremeu eu não estou sem saber mesmo quem foi tu está aí tremendo rapaz tu só tem valentia para cima tu só tem valentia para cima para cima de mim para cima de Françaíto para cima de mim eu tenho valentia para fundo de qualquer um porra ele te desafiando cai para cima dele e ele vai ver aí sobe para quem quando tu der sobe lá sobe lá sobe lá não é sobe não quem sobe é foguete toma agora lá quem sobe é foguete tome escutou? ficou murchinho aí tu vai lá da raça tu vai lá ei rapaz ei rapaz não segura não sobe sobe que tu sobe ei 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 rapaz pode sobrar acha o que é? o que é o que? o que é o que? ele te deixou foi calado quem sobe é foguete com uma dessa daí com uma dessa daí com uma dessa daí com uma dessa daí eu ficava até calado mesmo é a melhor coisa que tu tem para fazer e quem desce? é o que menino? e quem desce? é tu sai do paru para baixo da raça da terra rapaz o que é? vai descer tu rapaz vai descer tu vai descer tu minha menina me responde o que eu não quero você por que? que é só me foguete e aí e quem desce é tu sai do paru para baixo da terra pode descer para o que? e agora lascou lascou o que rapaz depois que eu venho aqui eu estou medo de você e eu estou medo de do lião rei pilão não sou rei não sou duro rei é você da sua guarda da luz rapaz pirilinho agora vou te fazer uma pergunta aqui agora depois de conhecer o cara aí e ter trocado uma ideia que vocês parecem que não vão ser muito amigas mesmo olhando para a cara dele assim tu acha que ele parece com o que? aqui? diga vou dizer está com medo está com medo vou dizer mesmo então Bruno, olhando para a cara dele assim tu acha que ele parece com o que? o saco agora lascou o saco pronto pronto você vai fazer o saco e você é a sapa o saco pega uma sapa e além de sapo ele é a baidona esse porra aí quer dizer que ele não é baidona você ficou de saco é o saco é o saco até o saco e ele é o saco o saco agora lascou e é o saco e é o saco o saco me respeita é o saco rapaz é o saco pois é rapaziada aqui o vídeo vai ficar por aqui não dê uma amizade tem algum jeito de vocês ser amigos por algum dia aí? entende que cara é de amizade não quero amizade com ninguém não não precisa de sair é também não sabe o que é de tranquilo? é pau morra lá cara é pau vai te falar de que é meu velho 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 ei brutinho pera aí porra não você é a força de mão você é o homem agora eu estou aqui o que é que tu quer? eu estou aqui se afoxou pega aí dá uma aperta de mão em um outro eu perdi eu vou apertar eu vou apertar nesse porra aí no percoço tu graguei lá vai graguei lá vai aí vai aí vai aí quando que ele quer? tá vendo? e agora? correu você correu tem que ele pode vir aqui sabe agora eu vim aqui pode vir aqui com você correu você correu se afoxou você se afoxou ai rapaz e aí brutinho ai meu amigo eu vou te dizer aí o negócio aí ficou feio olha porque ele vai passar um dia já que tu não quer que ele fique aqui ele vai ficar lá em casa é bom mesmo de lá vai pra dentro só que nós voltamos aqui para tentar fazer amizade para vocês vocês dois se fazerem amizade porque se eles vêm mesmo pila atrás ele deve fazer amizade de boa tranquilo mas aí ele chegou conversando e tu? tu chegou conversando eu não quero ter amizade de que? eu amizade não você se afoxou fica aí mas ele chamou de velho vai para você deu ai meu pois é rapaz ae piruliu ai tu veio de longe não foi? sim veio de que? rapaz eu vim de como eu disse eu vim de carro eu vim de carro parei ali e vim de pé não mas eu vim te chegando que foi de carro ah mas eu parei ali o carro para baixo é? é pois é rapaz sim com a idade mesmo é quarenta e dois mesmo quarenta e dois quarenta e dois quarenta e dois anos quarenta e dois anos quarenta e dois anos quarenta e dois anos né? não acho que você já está bem velho não para caçar conversa rapaz você já está como o outro chamou de velho não mas eu e... ei pililil bom agora beleza já que tu não quer conversa com ele ali eu tenho uma pergunta para te fazer aqui vai te fazer eu posso fazer? pode comigo não tem friscura não meu amigo tem não comigo é coisa séria viu não é coisa séria não é para você não? não não é coisa não é friscura não rapaz tá pergunte diz que tu é bruto hum tu gosta de pescar? pescar? sim pescar tu gosta? gosta de pescar não gosta? é quando tu vai pescar tu leva vara ou minhoca? mostra aqui você vara e a minhoca peraí peraí não rapaz não vai tudo 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 tudo